É bastante importante, seja você pequeno, médio ou grande consumidor, empresário, é importante ter uma presença no mercado digital. Então, você pode contar desde ter o seu site, ter uma hospedagem, o seu site hospedado na local web, ou ter um e-mail profissional, enfim. Esse primeiro relacionamento, esse primeiro contato com o seu cliente é bastante importante. Então, contar com esses tipos de serviços traz mais profissionalismo, traz mais credibilidade e isso pode te ajudar no seu negócio, tanto como e-commerce ou como simplesmente um contato institucional, um contato comercial. Então, acho que vale a dica de sempre que for ingressar ou que quiser prosperar nesse mercado, contar com os serviços de tecnologia e do mercado digital. Legenda Adriana Zanotto